E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Tá vendo o cara de bolacha ali? Pois é, houve uma atualização em relação ao taifu, tá? Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo correndo, pra poder trazer pra você essa atualização. No último vídeo, eu havia mostrado ali, de acordo com a meteorologia, que ele ia chegar no dia 27, tá? O que aconteceu? Ele diminuiu a velocidade dele e ganhou potência. Resumindo, o que aconteceu? Ele ficou grande, ele ficou gigantesco, ele praticamente vai pegar o Japão inteiro agora, tá? Então eu quero mostrar isso aqui pra você, já pra você ter uma ideia de como o taifu vai passar no Japão. Só que eu não posso colocar o som, por quê? Tá vendo aqui? Eles tem uma página no YouTube. Então se eu colocar com o som, eles vão me comer com farinha. Então, mas dá uma olhada só. Dá uma olhada como é que o bicho tá ficando, olha o tamanho dele. Então dia 27 ele ia chegar aqui, mas você vê que agora não é dia 27, é mais dia 30. E dia 30 é quando ele vai pegar, né? Pro lado aqui de Osaka, aí tem Nagoya pro lado de cá e Tóquio aqui. Então ele vai chegar na sexta-feira, dia 30. Mas você vê aqui, ó, tá vendo a massa de ar quente? Tá vendo aqui, ó? Já tá, ele tá mudando toda, tem o... Como é que se fala assim? O clima. Olha o movimento, como é que vai ser. Toda a massa de ar que ele tá mexendo. Então já dá pra você ter mais ou menos uma ideia que o bicho vai pegar. Vamos lá, agora vocês vão ver minha cara feinha aqui. Então já dá pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, que o bicho vai pegar. E ele tá muito grande. Por que é que eu falo que o bicho vai pegar? Como ele diminuiu a velocidade, ele ganhou força, ele vai passar mais devagar nos locais e vai ter mais incidência de chuva nos locais. Então o que que acontece? A chance de dar mais enchente e vento de rajada, esse tipo de coisa, vai ser muito maior, porque ele vai ficar muito mais tempo nos locais do que só ele estivesse passando rápido. Esse é o grande problema. Então o que que vai acontecer? Porque já colocaram uma previsão de 100 a 120 milímetros de chuva, de água. Então quem se lembra daquele, como é que se fala assim, de acordo com a agência meteorológica do Japão, quem se lembra daquele prospecto que eu coloquei da agência meteorológica do Japão, deve se lembrar. Que passou de 30 milímetros, já é problema. Então você já imagina de 100 a 120 milímetros. É muita coisa. Então vai dar problema, dependendo? Pode ser que dê muito problema. Então se você tiver um... A gente fala aqui no Japão, a gente fala Jumbi, tá? Se você tiver alguma preparação pra fazer, faça e faça logo. Igual por exemplo, tirar vasos de jardim, amontoar todos eles num canto. Se tiver alguma coisa com lona, plástico, se tiver perigo de voar, se você achar que tem perigo de voar, dá uma reforçada naquilo, porque parece que o bicho vai pegar. Você viu que ele não vai ter... Tirando aquelas ilhas de Okinawa pra baixo ali, que eu acho que não vai pegar, não sei, posso estar errado, tá? Mas todo o resto do Japão ele vai pegar. Ele vai pegar, ele vai subir. Então o negócio vai ficar tenso? Vai. Então se você vai trabalhar a pé... Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Tem uma outra página aqui agora. Olha só. Então mais ou menos aqui, né? Dia 30. Que ele vai chegar. Então mais ou menos... O Uça tá aqui. A It tá aqui. E Tóquio tá aqui. É quando ele vai chegar. Então você vê que eles estão mostrando aqui, já o tamanho do raio, o negócio. E aquelas outras ilhas do Japão aqui pra baixo, tá? Por isso que na parte de Okinawa, não sei se vai pegar mais, ele vai mudar a temperatura, claro, vai trazer chuva e etc. Por causa desse raio vermelho aqui, que é tudo que ele mexe. Com a parte pluviômetro. Pluviométrico, né? Desculpa. Dessa área toda. Então vai pegar, vai dar um estrago. Ele vai pegar, vai subir e vai embora. Então se você vai trabalhar a pé ou vai de bicicleta, toma cuidado. Principalmente no dia 30. Isso vai depender também de onde você mora. Mas se você ver aqui dia 30, praticamente ele pegou metade da ilha do Japão no dia 30. Tanto que Shimani fica aqui. Pra cá, eu não tô enganado. Eu não lembro onde fica aqui. Onde deu aquele terremoto de Miyazaki foi aqui. Osaka tá mais ou menos aqui. Shimani tá aqui. Totori tá aqui. Então tem que ir tomando cuidado pra caramba nesse ponto. Então se você vai trabalhar a pé ou algo parecido de bicicleta, pensa bem se não é a hora de você pedir um Yu-Kyu pra você faltar, alguma outra coisa assim, por questão de segurança. Aqui dá pra vocês terem ideia que ele diminuiu um pouco a potência também. Vocês lembram que aqui ele tava 40, se eu não tô enganado? Você vê que caiu pela metade, pô. Bacana, bacana pra caramba. Mas, ainda assim, ele vai ter uma grande força, tá? Porque você vê o tamanho do raio dele aqui. Então tem muita coisa que vocês precisam tomar cuidado. Faça preparação, igual aquela ideia também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Aqui a incidência de mar, de massa, né? Que eles estão mostrando. Também tá mostrando a velocidade, velocidade não, o sentido dele. Por onde que ele tá indo, por onde que ele vai, por onde que ele vai subir. É, é isso aí. Então, como é que você diz, não tem muito mais o que fazer. Então, quem puder, vai se preparando, tá? Igual aquela ideia também do estoque de água, alimento, etc. Porque a gente nunca sabe o que que acontece. Pode ser que estoura um cano de água. Por causa do volume de água, o cano não aguente. Então, arrebente o cano. E pode ser que falte água na sua casa. Luz. Então, se você tiver bateria, deixa os power banks carregados. Ou algo parecido. Mesma coisa. Se você tiver fogareiro, já deixa todas as coisas prontinhas ali. Se precisar de cozinhar. Se já tem, se faltar gás, por exemplo. Ou faltar luz. Porque tem casas que se faltar luz, não cozinha. Porque o fogão é elétrico. Então, se você tiver um fogareiro, dá pra pessoa já ir se preparando, tomando o seu cuidado. Então, nesse ponto, façam as preparações de vocês. Porque a gente nunca sabe o que que acontece. Não deixa, pra última hora, não deixa remediar. Tá certo? Porque eu te mostrei ali. O bicho tá enorme. E o bicho tá grande. A Agência Meteorológica do Japão, no último vídeo que eu gravei, deu pra você ter uma ideia. Que eles fizeram uma coletiva de imprensa. Ali pra poder falar, pra poder alertar. Então, o Japão em si, eles estão, de tempos em tempos, eles estão alertando as pessoas. Ó, vai ter o taifu, vai ter o taifu, vai ter o taifu. Se cuidem, se preparem. Se cuidem, se preparem. Aí vai de você querer acreditar nisso ou não. Tá? Mas, de qualquer maneira, se puder, faça alguma preparação. Esse vídeo é só pra isso mesmo. Só pra te alertar. Pra te avisar que, em vez do dia 27 que ele ia chegar, ele vai chegar no dia 30. Porque ele diminuiu a velocidade e ganhou força. Você viu que ele ficou grandão. Ele vai pegar o Japão inteiro agora. Tá? E eu vou ficando por aqui em Maidon. Ah! E Deus nos abençoe, tá? Fui!